Deus, e nesse vídeo eu vou mostrar o erro chato que acontece aí na playlist dos nossos vídeos, né? Os vídeos indisponíveis estão ocultos. Um erro chato que a gente, apesar que não dá problema nenhum, mas é chato porque a gente vai entrar na playlist, né? Ou no nosso conteúdo, a gente apaga algum vídeo aí. E aí fica esse erro, essa letra aqui, ó. Fica aí mostrando os vídeos indisponíveis estão ocultos. E aí a gente aperta aqui pra apagar. Beleza, apaga, né? Se a gente sair, ó lá, voltou de novo. Eu vou apagar, vou voltar aqui, ó. Aí eu vou voltar na playlist de novo, vou ver a playlist aqui. Aqui, ó, meus vídeos. E aparece novamente, os vídeos indisponíveis estão ocultos. É muito chato isso, é irritante, não sei porquê. Simplesmente, você vai vir aqui aí em cima, nos três pontinhos. E clicar aqui em cima, ó. Exibir vídeos indisponíveis. Clica aí. Então, aqui, você viu que a mensagem mudou, está. Os vídeos indisponíveis serão ocultados durante a reprodução. Então, aqui na sua playlist, você vai correr aqui pra baixo. Você vai ver os vídeos indisponíveis, ó. Eu vou mostrar aqui o que vai aparecer. Aqui já... Não, peraí. Você vai descendo aí. Pode procurar aí que você vai ver os vídeos. Aí, ó. Todos os vídeos que você excluiu vão aparecer nessa playlist. Entendeu? É vídeo excluído. Então, você vai clicar nos três pontinhos e remover de vídeos privados, né? Dessa playlist que eu tenho. Você vai descendo aí, novamente, vai procurando mais aí. Aí, vai aparecer mais vídeos que você excluiu. Aí. Mais dois vídeos excluídos dessa playlist, ó. Clica nos três pontinhos e remover de vídeos privados, ó. Mais um. Remover de vídeos privados. Procura mais, no meu caso, aqui. Deixa eu ver esse daqui. Mais um, ó. Clica nos três pontinhos, né? E remover de vídeos privados, ó. Aí, eu vou procurando. Você vai fazendo aí, ó. Mais um, ó. Remover de vídeos privados. Então, pessoal. Agora, eu vou voltar. E agora, eu vou entrar na playlist de novo. Pronto. Já sumiu a mensagem de vídeos indisponíveis, ocultos, ó. Muito obrigada e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto